Pedaleira ou pedais pra igreja? Pra igreja, cara, eu acho que pouca coisa foi mais mão na roda do que pedaleira e igreja. Porque igreja é aquele ambiente controlado, em termos de som, né? Você tem que pensar o seguinte, às vezes a gente tá falando, eu converso bastante com o público evangélico nos cursos de áudio presenciais que eu dou aqui em Aparo, a gente sabe bem a realidade. Às vezes no embalo a gente fala até palco, mas não é palco, é altar, né? Então, é um outro conceito, a quantidade de informação que você pode ter ali dentro em termos de equipamento, você não pode poluir visualmente, né? Enfiando um monte de coisa, né? Amplificadores e tudo mais. Então, soluções discretas são muito bem-vindas. E com todo esse controle da questão dos volumes, com todo esse controle da questão da facilidade, da consistência, tá? Então, quem, eu falei, ainda bem que eu me lembrei, caso do Metallica, né? Essa questão de ao vivo, estúdio. Metallica tá usando atualmente, a maioria das bandas de metal tá usando, é tudo sistema digital, cara. O pessoal não tá levando amplificador pra palco, pra turnê. Mas o estúdio ainda se usa, óbvio. Agora, pra turnê, não. E eu vi uma entrevista com o técnico de som de PA, do Metallica, e ele comentou a seguinte experiência da banda, que eles começaram a usar o Fractal a partir daquela turnê que eles fizeram na Antártica. Não sei se vocês viram isso aí, né? Metallica fez um show lá, né? Então, acabou de ser a única banda do mundo que tocou em todos os continentes do planeta, né? Fizeram um show lá no gelo. E lá não dava pra mandar aquele puta somzão, tinha vários problemas ali. E ali eles tiveram que usar pra abrir mão de amplificador. Aí, tá, vamos pegar isso aqui e olha o comentário do cara. Pega lá o Fractal, foi lá no preset pra heavy metal e tal. O cara falou, uma bosta, puta som merda. Aí, pô, chama o cara lá da Fractal, ao nível dessas bandas, né? Aí vai o cidadão lá, regula, beleza, faz o Fractal ficar suando como o Metallica queria que ficasse suando. Você vê, moçada, não tem som pronto em absolutamente nada, né? O cara pegou o equipamento lá e no primeiro momento foi no que tinha ali e definitivamente não gostou. Aí vai o especialista ali da marca e regula tudo bonitinho pros carros. Aí usaram e foi muito bom, aí resolveu. Cara, a banda sai, ele falando, cara, com meio caminhão a menos de equipamento por conta de abrir mão dos amplificadores. E isso, no primeiro show da turnê já tá pago. Dá pra comprar um caminhão de fraco, porque uma banda como o Metallica que viaja a longas distâncias, o equipamento é transportado por avião, então tem um custo logístico enorme. E considerando que ao vivo a gente tem uma margem por conta da questão da definição que eu tava explicando, certas diferenças são mais perceptíveis em estúdio, bem reguladinho, bem ajustado, esses equipamentos dão conta tranquilo de entregar. E a turnê fica imensamente mais lucrativa por conta disso. E ele destaca que aí eu pego o gancho pra voltar a falar de igreja. Uma coisa que é importante, que é legal em usar esse tipo de equipamento pra fazer ao vivo é a consistência. Os equipamentos analógicos, físicos, amplificadores e valvulados, eles são muito sensíveis a diferenças de umidade e temperatura. Então pra uma banda que toca em muitos lugares diferentes, em países diferentes, com condições climáticas completamente diferentes, pro técnico de som, cara, o cara tá falando, ele tá no céu agora, tá tranquilo, porque o equipamento se comporta de uma forma muito diferente nos diferentes lugares, e ele tem que corrigir todas essas diferenças pulando miúdo ali na mesa de som no PA, entendeu? Agora, esse tipo de equipamento não, o som que você preparou aqui dentro tá pronto, ele vai prontinho e vai ali pro PA. Claro, sempre você vai ter que fazer algumas correções no PA, porque o próprio PA sofre alterações de acordo com pressão, velocidade do vento, dia e noite, enfim, tudo isso daí altera resposta sonora. Mas é muito menos, então em igreja que você tem esse ambiente mais controlado, essa consistência que esses equipamentos trazem é muito bem-vinda. Então você fez um ajuste, o cara que tá fazendo som ali da igreja, o cara fica tudo muito mais prático de se trabalhar. Geralmente também se usa uma quantidade de timbres maior, você toca geralmente estilos mais diferentes, porque mistura um pouco de tudo, no que dá base pra música gospel, então... Não tem o que falar, se você parte pra pedais, você acaba tendo que ter uma série de pedais muito grandes, você acaba fazendo um pedal board muito caro, e vai ter que lidar com o amplificador, ou você vai partir pra um amplas rig, mesmo usando pedais. Então você já vai acabar tendo que passar por algo desse tipo. Um amplificador via um preamp simulator e um cab simulator, um carregador de impulso e response. De repente você vai ter dois equipamentos ali, ou um equipamento tipo o IR200 da Bose, ou o Iridium da Strymon, pra você poder dar essa consistência, limpar o papo de equipamento. Então não tenho dúvida nenhuma, seria a minha preferência, pra fazer igreja, pedaleira. Pedaleira sem dúvida nenhuma, resolve, resolve. Agora, você gosta, tem um set de pedal boards maravilhoso ali, que você foi montando, funciona muito bem também, com bom gosto, com bom senso, né? Pra fazer a coisa acontecer, funciona muito bem também, vai do guitarrista, tá? Mas eu acho que é uma solução perfeita, é o que eu usaria sem a menor dúvida, tá?